Olá, família, crianças, tudo bem? Sou a professora Rosângela do Bersário 1. Estou com muita saudade de vocês. Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o banho. A coisa mais importante, você está dando banho no seu filho, conversando, estimulando, fazendo massagem nas perninhas, na barriguinha, brincar com ele. Olha que pezinho mais cheiroso, que bebezinho mais lindo. Brinca com eles que eles gostam muito, eles dão muita gargalhada, tá? E não esqueça de deixar próximo de vocês a toalha, o lenço umedecido, a fralda e também a roupinha deles, tá bom? Você brincando com o seu filho, você está estimulando a percepção visual, coordenação motora dele, que ele também vai estar se movimentando, balançando as mãozinhas, a imaginação. E olha, família, hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o trilha de aprendizagem. Vim falar da página 11, o banho. Vocês em casa não esqueçam de ler esse livrinho, que é muito importante para o desenvolvimento dos seus filhos, tá? Também não esqueçam de usar a máscara, lavar bem as mãozinhas, tá bom? Por hoje é só, tá? Até a próxima. Um beijo, fique com Deus. Estou morrendo de saudade de todos vocês, tá bom? Estou morrendo de saudade de todos vocês, tá bom?